Durante o final de semana, a Polícia Nacional Boliviana apresentou três assaltantes e sequestradores bolivianos. Os três são acusados de praticar diversos assaltos e sequestros na cidade de Cobija. As vítimas eram médicos e empresários. A Polícia Nacional Boliviana apresentou os acusados antes de serem levados para o presídio mais temido da Bolívia, Tianto Coro. O vice-ministro de Segurança Pública da Bolívia, Carlos Parício, veio no departamento de Pando acompanhar o trabalho da polícia. São cinco acusados, mas apenas três foram presos e dois estão foragidos. Eles assaltavam e sequestravam as vítimas e cobravam de 20 a 30 mil dólares pelo resgate. A polícia não descarta a possibilidade de ter brasileiro envolvido nesse crime aqui no departamento de Pando. E continua o trabalho das investigações para tentar prender as outras pessoas, as outras pessoas acusadas desse assalto e também sequestro no departamento de Pando. Nos últimos dias foram mais de dez assaltos e sequestros envolvendo médicos e empresários aqui do departamento de Pando. Mais três já vão para a paz para o presídio Tianto Coro. De Cobija, na Bolívia, ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta.